O Natal chegou pra família Grizzle. Eles vão receber parentes queridos. Você é maluco? Não torra minha paciência. Ganhar presentes. Essa caixa aqui tá meando. E se deliciar na ceia natalina. Se este peru estiver tão saboroso quanto bonito, eu acho que todos nós jamais iremos esquecer. Férias frustradas de Natal. Nesta sexta, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. Na tela de sucessos.